Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste e o Balanço Geral. Combinado aqui não sai caro não, tá? A partir de agora, Jequichão, Emocuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente juntos, misturados e abençoados. Até daqui a pouquinho, né? Balanço Geral, com o Nicomédia Felício. Isso mesmo, eu estou aqui, você aí. Não sei como é que está aí na sua cidade, mas aqui em Governador Valadares é feriado municipal, né? É, é, é. Notícia, informação e entretenimento é o BG do feriado municipal. Falando daqui para o mundo, não me abandone, vem comigo quinta-feira. Aproveite que hoje é dia de lembrança. Quinta-feira, uma lembrança recente. De ontem, por exemplo, Lamonier? Ontem foi dia dos namorados, isso mesmo. Eu não posso falar isso que você falou, né? Quinta-feira, 3 de junho, uma lembrança boa. Eu tenho uma lembrança. O Nike disse aqui que não presenteou a digníssima esposa. A sua casa vai cair. Eu vou caprichar para você aqui, viu? É, é Bruna. Bruna é o nome dela? Ô, dona Bruna. A lembrança que a senhora deve ter aí é de quando o Nike era romântico, né? Manda aí a foto para a gente aqui no nosso WhatsApp, DDD3399111443, com uma lembrança boa. É quinta-feira de universal da lembrança. 13 de junho, feriado municipal, como já disse aqui em Valadares, é feriado, né? O BG já está no ar com imagens. Ah, o vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Castanheiras. É, lá ele comanda. Castanheiras GV. Olha como é que... Aí, Lamoniê, eles criam o Castanheiras 2, o 3, depois o 4, aqui em Valadares é assim. Até chegar lá... Hã? É, Parque Olímpico, não. Parque Olímpico 1 e 2, Morado do Vale 1, 2, 3. Carapina 1, 2. Não, Carapina só tem um. Vem com essa não, filho. É, aí. Olha a região. Itaqui cresce. Hã? Não, mas tem o Castanheiras ali, né? É. O Castanheiras está embaixo. Aí tem o Penha, Vila União, Vitória, Tiradentes. É um complexo, né? É um complexo de bairros, né? Como cresceu, né? Eu conheci isso aí na época. Tanto que o Estradão chamava Estradão do Penha, porque só tinha lá o Penha. Depois veio Vila União, Tiradentes, foi um bairro já construído recentemente. Caravelas, Vitória. Olha que é uma região hoje muito habitada aqui em Valadares, né? É. Olha lá aquela pessoa lá no portão de sua casa, Nath. Cobrador? Olha o cobrador. Sai daí hoje. É feriado, rapaz. Vai cobrar nada, Nath. Feriado. Não, rapaz. Deixa você cobrar o cara amanhã, né? Oxi. Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 ao fundo. Ela. A pedra negra gigante, a Ibituruna. Que imagem que ficou bonita. O sol tá bacana lá, né? É, mas eu tô sentindo frio. É, eu acho que eu tô passando mal. Se tá doido, a temperatura pode chegar a 31 graus. Na sombra tá fazendo frio sim, tá? Na sombra tá fazendo frio. Por isso que eu não tô ficando na sombra. Umidade relativa do Avaria entre 48% e 96%. Viva, governador Valadares. Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Você que tá curtindo o feriado, cola no BG. Não me abandona não. Vem comigo porque o balaio tá cheio. Ó.